Começaremos agora uma entrevista com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Embaixador, como uma primeira pergunta, quais as perdas que essa guerra já representou para Israel e qual efetiva está sendo a resposta do país ao ataque do Hamas? Bem, a perda de Israel é, em primeiro lugar, perda de vida. Mais de 900 pessoas que perderam a vida deles. A maioria deles foi assassinada pelo excesso do Hamas. E a perda é grave. Uma coisa sem precedente na história de Israel, tantas pessoas num dia neste tipo de ataque. Outra perda é o tipo de deterência de Israel, porque acho que no momento e médio tem que ser forte. E não pode mostrar fraqueza. E se o Hamas conseguiu superar os sistemas israelenses e fazer essa surpresa, então tem que reconstruir a deterência de Israel nesse sentido. Então isso também é uma perda. Tem também perda econômica, porque lugares inteiros foram destruídos, kibbutzim. Chegaram pessoas, queimaram, destruíram toda a kibbutz, mataram pessoas, mataram animais. Fizeram uma coisa que, para reconstruir, para reabilitar, do ponto de vista econômico, vai também levar tempo e muito dinheiro. Então as perdas... Também tem um elemento psicológico, que esta surpresa, este tamanho de ataque, machucou um pouco, do ponto de vista do público israelense, a confiança dele, a seguridade. Então, esta surpresa foi um choque de muitas dimensões. E a resposta de Israel agora ao ataque está sendo efetiva, o senhor avalia? Espero que vai ser efetivo. A resposta é, para começar, evitar a infiltração de terroristas para Israel e evitar o lançamento de foguetes e missões de feitos de Gaza para Israel. Então, isso é uma coisa, primeiro. Segundo, é trazer e reconstruir a deterência de Israel contra Hamas, para não repetir este tipo de ações contra Israel. Além do fato que foi sucesso, do ponto de vista deles. O apoio da comunidade internacional, neste momento, a Israel é bastante importante? Muito importante. Muito importante. Muito importante para nós, porque Israel, na arena internacional, na arena multilateral, nem sempre recebe uma boa atitude. Infelizmente, isso chegou depois deste desastre, depois destes acontecimentos tantos brutais. E o apoio internacional é muito importante para Israel, dentro da ONU, seja bilateral, seja multilateral, é importante para nós. E espero que, nesta vez, também vai ajudar países e governos a entender quem está em frente de nós. Quem está no nosso vizinho, depois que você vê o que aconteceu lá, que tipo de atrocidades. Esperamos que a reação sobre Israel, sobre as atividades de Israel, vai ser um pouco mais... O entendimento vai ser mais claro, mais receptivo. O senhor avalia que o Hamas representa uma ameaça para o mundo? Acho que, de certa maneira, o fato de que este ato do terrorismo conseguiu criar tantos danos para um país como Israel, que é considerado forte e inteligente a tudo, pode criar condições e incentivos para outros grupos do mundo e tentar testar outros países e outras sociedades. Então, acho que a influência deste ato pode ser também fora de Israel e fora do Oriente Médio. E o senhor avalia que existe o risco de a guerra piorar com a participação, talvez, direta de outros países no conflito? Esperamos que não. Temos um olho muito aberto sobre o Líbano, para ver o que acontece lá com Hezbollah, que domina o sul do Líbano e mais disso. E tem lá mais mil e seis raquetas do que o Hamas, na faixa de Gaza. E se eles vão abrir outra fronteira, outro conflito com Israel, isso pode ser uma coisa problemática para nós, mas também muito para o Líbano. Porque se Israel vai responder a este tipo de ataque, não vamos responder de uma maneira agradável. E o Israel está convocando israelenses de fora do seu território para participar da guerra também? Sim, israelenses que estão fora de Israel, viajando, visitando famílias, trabalhando. E são reservistas de unidades militares, parte deles foram chamados para chegar para unidades deles. Isso acontece e nós tentamos, nós como Ministérios das Exteriores, tentamos ajudá-los a chegar para Israel, porque agora muitas vozes para Israel foram canceladas. Então, o Ministério das Exteriores e outras entidades ajudam para, não repatriar, mas voltar para Israel e ajudar onde precisa. Há israelenses, então, inclusive aqui no Brasil também, que foram convocados? Foram chamados, algumas deles, foram chamados para Israel, para unidades militares deles. Exervistas, pessoas que estão fora de... A grande maioria do exército israelense está baseado sobre reservistas. Então, quando as reservistas estão fora do exército israelense, o hábito que os jovens israelenses, depois do serviço militar, ficam alguns meses, seja no Brasil, América Latina, Ásia, outros lugares e tal, Elas ainda são treinadas, eles têm a capacidade, então, muitas deles, algumas deles foram chamadas para ajudar a participar desse esforço militar. Embaixador, por que o serviço de inteligência de Israel não conseguiu prever o ataque do Hamas no último sábado? Isso está sendo analisado? Uma boa pergunta que nós também perguntamos, e acho que vamos ter uma comissão de inquérito para saber o que aconteceu, por que aconteceu, de que maneira não recebemos informação, aviso prévio para este tipo de ação. Isso é uma coisa que temos que analisar, mais uma vez, para evitar a repetição deste tipo de ação. Mas, não temos, por enquanto, não temos uma boa resposta, é uma coisa que sabemos. E a resposta de Israel ao ataque do Hamas, tem considerado também uma forma de recuperar os reféns, de resgatar os reféns, ou, de fato, o foco tem sido em neutralizar as forças do Hamas? Nós queremos os reféns sagastrados fora de Israel. E, digamos, voltar a Israel, liberar, 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 da Gaza. E, também, queremos evitar, como disse, a repetição desta coisa. Então, não sei de que maneira podemos fazer as duas coisas, mas, com certeza, queremos receber as pessoas que estão lá sequestradas e, também, evitar uma repetição. O senhor avalia que o Brasil, como presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem um papel relevante na superação deste conflito, nessa guerra entre Israel e o Hamas? O Brasil, como país importante na arena internacional e, também, importante agora, como, neste mês, como presidente do Conselho de Segurança, tem um papel de liderança. E nós achamos que a liderança que necessita é falar de uma maneira bem dura e clara contra este tipo de ataque que aconteceu nesta semana. E, espero que o Brasil possa liderar, e deve liderar este esforço. Esforço internacional. Porque o Conselho de Segurança tem habilidade de fazer coisas mais forte do que a Assembleia Geral da ONU. Tem possibilidade de fazer coisas e receber decisões práticas. E, com o avançar, o passar do conflito, o senhor acredita que Israel ficará, ocupará, de fato, a faixa de Gaza, ou não há essa possibilidade? Não sabemos. Eu não sei. Talvez alguém saiba lá, Israel. Eu não sei. E não tenho certeza que... Nós saímos de lá, em 2005. E saímos, não com uma intenção de voltar. Saímos para dar faixa de Gaza às pessoas de Gaza, viver a vida deles, desenvolver a vida deles. E uma coisa que não aconteceu, infelizmente. A Hamas, que está dominando a faixa de Gaza desde 2007, 2006, 2007, investiu mais em fortalecer contra Israel, criar uma habilidade militar contra Israel e não a favor de população de Gaza. As pessoas lá. Então, a ideia nossa não é voltar para lá, mas não queremos também deixar esta ameaça sempre ameaçando Israel. Então, temos que ver de que maneira podemos evitar, porque eu acredito que a maioria das pessoas que vivem lá em Gaza não querem destruir Israel. Hamas quer. Hamas, isso é uma coisa oficial dele. Nas regras deles, no texto básico deles, destruir Israel é uma coisa oficial. Mas eu acredito que a maioria das pessoas em Gaza, em qualquer outro lugar, querem viver em paz, viver a vida deles e não têm a intenção de destruir a vida de outras pessoas. Embaixador, vem repercutindo algumas críticas sobre o cerco que Israel fez à Gaza, inclusive com um corte de energia, por exemplo. A crítica diria que essa atitude seria um crime de guerra, estaria rompendo com algum tratado, algum pacto da ONU. Como o senhor avalia essa questão? Isso de fato ocorre ou é uma situação excepcional? Como o senhor avalia? Gaza recebe de Israel eletricidade, água e outras coisas. E tem também relações econômicas entre Gaza e Israel. E uma importante fonte de renda para Gaza é o trabalho lá em Israel, porque o salário de Israel é muito mais alto do que o salário lá em Gaza. Então, tem interesse econômico aqui, mas tem muitas vozes em Israel dizendo olha, eles mandam roquetas e nós mandamos eletricidade. Isso tem aqui um pouco de problema com isso. Então, nós tentamos, como disse, não temos nada contra as pessoas que vivem lá. Temos problemas com o Hamas, não com os palestinos. De que maneira podemos, de um lado, evitar o uso de recursos para construir uma força contra Israel e, por outro lado, nem criar desastres humanos lá. É uma coisa delicada e nem sempre é fácil. É uma coisa que tentamos ver de que maneira é possível para não criar situação tanto difícil lá na faixa de Gaza. E a Embaixada de Israel aqui no Brasil está em contato com o Itamaraty também para tratar sobre a repatriação de brasileiros que estão lá? Estivemos. Estivemos em contato com o Itamaraty. Estava lá ontem falar com pessoas, mas o papel de trazer os brasileiros é do governo brasileiro. Então, o Itamaraty e a FAB, eles que fizermos a maioria das ações, nós ajudamos aqui e lá nas coordenações com as autoridades helenses e com as autoridades de aviação e tudo. Mas a grande parte do trabalho foi feito pelo Itamaraty e o governo brasileiro. Tem tido alguma dificuldade na logística ou tem sido um processo natural para fazer essa repatriação? Daqui para Israel não tem um voo comercial direto. Então, saíram daqui aviões da Brasília, através do Natal, não sei de onde, para Israel. No início passaram por Roma, até que receberam uma autorização para chegar a Israel. Acho que as outras vão direto para Israel. E, em princípio, temos coordenação, temos cooperação. Então, não tem nenhum problema nisso. Embaixador, o senhor avalia que essa guerra entre Israel e o Hamas muda definitivamente a relação entre Israel e o povo palestino? Ou existe a possibilidade de, superada essa guerra, ainda ser discutida a criação de um Estado palestino? Isso, claro, não ajuda para a criação de um Estado palestino. Isso vai levar a fazer um setback nestes esforços. Nós pensamos, nos últimos meses, que estamos em um caminho de convivência. Talvez não com solução para a situação, mas convivência. E parece que enganamos, que erramos neste sentido. Agora, quando vamos voltar a falar sobre os Estados, sobre convivência, isso vai levar tempo. Isso vai levar tempo porque mudou uma coisa bem básica na área. Isso machucou muito a fábrica da vida, a fábrica das relações entre Israel e os palestinos. E entre Israel e Hamas, que não tivemos relações, mas tipo de coisa com alguma coisa. E vamos ver, mas ainda é cedo falar sobre reconstruir e paz nesta zona. Como uma última pergunta, embaixador, simbolicamente, o que essa guerra mostra para o mundo? A guerra mostra que guerras continuam. Nós pensamos do mesmo, não sei se é do mesmo jeito que pensamos, que a Rússia e a Ucrânia é uma surpresa. Parece que aqui é uma surpresa também. Que o terrorismo ainda está vivendo. Que a natureza do terrorismo no Hamas é uma coisa cruel, uma coisa que, sabe, o que aconteceu lá é que mulheres estupradas, crianças recebem tiros da cabeça em frente dos pais deles. Isso não ajuda de nenhum jeito para melhorar a vida de pessoas em palestinos. coisas que acontecem lá, não é uma maneira de resolver problemas, não é uma maneira de melhorar a vida de pessoas. É uma vergônia para o mundo, para o mundo civilizado. E, infelizmente, isso mostra que ainda tem este barbarismo e este terrorismo de uma maneira que é muito difícil e que nós, como sociedade mais, talvez, ocidental, temos que enfrentar, acho, juntos neste fenômeno. Embaixador, muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Encerramos aqui a entrevista com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchai. E aí A entrevista com o embaixador de Israel no Brasil. A entrevista com o embaixador de Israel no Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.